Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Futebol, o jogo declarações do treinador do Nacional, Felipe Cândido, na antevisão da segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Embora a eliminatória esteja praticamente resolvida com a vitória do Braga no Funchal Taça de Portugal. Jogar e disputar a sério, porque é um jogo, e nesse sentido vamos tentar passar as ideias da equipa, e tentar enfrentar uma equipa que anda meio, que a fazer temos de ter a ideia, de que se bateres o Benfica, estás em na luta pelo título da E-Liga, afirmou Felipe Cândido na antevisão da Taça de Portugal. A competição coloca ao Nacional uma missão extremamente difícil. O empate volta a ser interessante para as reivindicações madeirenses. Queremos dar crédito ao clube, que representamos e temos que fazer até o último minuto, para que as pessoas fiquem orgulhosas aconteça, o que acontecer no final, vai ser um Nacional que vai jogar assim nesse jogo independente do valor do adversário, ou se o empate está praticamente resolvido, enfatizou o treinador de 42 anos, que, apesar da expectativa de um jogo difícil, apostou na equipa nacionalista, vai querer impor as suas ideias, ser fundamentalmente forte na defesa, e tentar entrar sorrateiramente no ataque sempre, que possível para de alguma, forma marcar golos mesmo, os que podem ser vistos, como a segunda linha são jogadores, que podem estar no 11 inicial desta equipa, são jogadores que entram, têm muita qualidade individual, estão numa fase de muita autoconfiança-confiança, e sabem que estão muito perto de chegar à final da Taça, e poder falar do campeonato da Iliga, enfatizou Felipe Cândido. Pela dificuldade de reverter o resultado da primeira mão, e pela importância da visita de domingo ao FC Porto B para a segunda liga, onde os madeirenses lutam pelo sustento, o treinador Alvinegro admitiu que ir para o jogo do campeonato tem de ter cuidado, por isso que a equipa chegue com a energia necessária, e só regressamos quarta-feira para regressar ao continente.